Outras vezes que nos encontramos, outras vezes nos desencontramos Sem perceber Mesmo sem razão, eu quero dizer Sem intenção, perdido se perder Dói tudo A saudade é uma estrada longa Nem é boa, nem é ruim Vou me seguir sempre adiante Nunca vou ser o mesmo assim A saudade é uma estrada longa Que convence com quem nasce A saudade é uma distância Afastando você